Olha, se querendo, na última noite viemos até a sede da DEIC, junto com o pessoal da Força Tática do Batalhão de Eventos, aqui na parte alta da cidade de Santa Amélia, porque é um caso que chamou a atenção de toda a sociedade. Uma garota de 13 anos que desapareceu no sábado de carnaval, foi encontrada no bairro do Feitosa. Só que essa história não é tão simples como você possa imaginar nesse momento. Eu vou conversar aqui com a Rosa, da Força Tática do BPE. A presença da polícia, não só da militar, mas também dos integrantes do Tigre, incomodou alguns traficantes bandidos na determinada área do Feitosa. Isso facilitou com que esta de 19 anos e uma menor de 13, que foi dada como desaparecida, fosse localizada. Exatamente, exatamente. Ela já havia desaparecido, possivelmente, desde sábado passado. A família já tinha prestado queixo aqui no DEIC e a família conseguiu localizar a amiga dela. Segundo a amiga dela, a própria desaparecida, a menor, já tinha entrado em contato, informando onde estava. Aí o pessoal da DEIC foi hoje à tarde lá na Grota do Neno, onde essa menina estaria escondida. Não localizaram ela. Aí voltaram e hoje à noite a colega dela, essa amiga dela, voltou lá no local. E os populares, quando viram as duas, aí prenderam elas e chamaram a polícia. Quando nós chegamos no local, tem uma aglomeração enorme de pessoas. A menor estava sentada, amarrada. Amarrada? Amarrada. Aí chamaram a nossa presença. Aí nós fomos ao local novamente, tinha muita gente na rua. Inicialmente nós pensamos que se tratasse de ladras, né? Que elas tinham praticado algum furto, algum roubo na região. Depois, com muita conversa, nós viemos descobrir que de fato se tratava. Ou seja, a presença de militares, a presença das forças policiais, polícia civil também, iria atrapalhar supostos negócios naquela região. Que se sabe que essas jovens, elas têm ligações com traficantes, pessoas problemáticas ali naquela área. Com certeza é isso, né? Essa menor, ela não quis informar de forma alguma com quem estava, na casa de onde estava. O que dá a entender que ela quer preservar a imagem de alguém, o nome de alguém. Não disse em nenhum momento, nenhuma das duas, onde elas estavam. Só ela deu uma de que estava, assim, tipo, sem a memória, sem se lembrar direito das coisas. E que tinha fugido de casa, sem destino. Essa jovem está entrando, a gente tentaria conversar com ela, mas ela não quer acordo, ela não quer passar maiores detalhes. Mas essa que foi amiga, que foi acionada para ir no Feitosa, encontrar a outra amiguinha. Estão segurando, não querem passar maiores detalhes, não é isso? Ela vai agora ser ouvida pela autoridade policial. Com certeza, né? Ela quer se preservar com medo de retaliações. Legenda Adriana Zanotto